No próximo dia 29 de junho, vamos dar início na Certeform Escola de Formação Prática a mais uma edição do Mini MBA em Marketing Digital e Gestão de Conteúdos Digitais numa visão 360 graus. Vamos começar por consultar o site da Certeform. Em Calendário de Formação, temos para o dia 29 Marketing Digital e Gestão de Conteúdos Digitais. Mas o que é que vai aprender nesta formação, que é uma formação fortemente prática? Em Cursos Livestreaming, onde tem acesso a todas as informações sobre os cursos ministrados na forma Livestreaming e é assim que funciona o Mini MBA em Marketing Digital e Gestão de Conteúdos Digitais. Como já referi, a formação iniciará no dia 29 de junho. Decorre aos sábados das 9 às 13, uma duração de 52 horas. Quanto ao investimento, pode consultar no site da Certeform. A formação pode também ser paga em prestações. O Marketing Digital e a Gestão de Conteúdos Digitais é um curso fortemente prático, que lhe vai permitir obter competências técnicas, atualizadas e com uma forte vertente prática no domínio do Marketing Digital. Grandes objetivos desta formação. 1. Dominar os meios e as ferramentas digitais e o enquadramento publicitário online. 2. Gerir as campanhas SEM e PPC. 3. Ter uma estratégia de marketing pago em motores de busca, nomeadamente o Google AdWords. 4. Aprender as estratégias e ações necessárias para obter um excelente posicionamento da empresa, do produto ou do serviço nos principais motores de busca. 5. Definir os principais KPIs e métricas para cada canal e da estratégia de marketing online. 6. Levar a cabo uma otimização contínua da rentabilidade empresarial mediante a criação de 6. Landing pages, web analítica e testes AB. 7. Desenvolver e aplicar estratégias de comunicação nas redes sociais, gerir comunidades, medir e interpretar os resultados nas redes sociais. 8. Dominar as principais regras e ferramentas do marketing de conteúdos. 9. Utilizar as ferramentas e gerir as campanhas de e-mail marketing, display e afiliação. 9. Criar campanhas mobile marketing, elaborar a estratégia social-local-mobile, ou seja, solo-mobile. 10. E aplicar as potencialidades crescentes do comércio eletrónico, do e-commerce. 11. Nesta formação vai encontrar todo o percurso formativo no site da Certform para, efetivamente, alcançarmos os objetivos que acabei de descrever. O curso é administrado pelo mestre Pedro Modesto, cuja súmula curricular pode consultar no site da Certform. E, quando concluir esta formação, vai ter acesso ao seu Certificado de Formação Profissional, no Mini MBA, em Marketing Digital e Estão de Conteúdos Digitais, emitido através da plataforma Sigo. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre este curso, ou outros cursos disponíveis, poderá sempre fazê-lo através do geral. e dos contatos associados no site da Certform. Escola de Formação Prática. Pode já fazer o preenchimento da ficha de inscrição, preenchê-la, enviá-la e, dessa forma, reservar a sua vaga para a próxima edição do Mini MBA, em Marketing Digital e Gestão de Conteúdos Digitais, numa versão, numa visão 360 graus. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.